Oh guys! Oh guys! Oh guys! Ai! Menino! Ai você quer quer meu dedinho menino? Quer meu dedo? Você quer meu dedo menino? Menino! Menino! Você não pode menino! Mas menino não pode menino! Menino não pode pegar o dedinho menino! Menino! Menino não pode menino! Menino não pode! Não pode menino! Não pode menino! Não pode! Oxe caiu sozinho! Menino! 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 Você é doido! Menino! Você é... Ai! Ai menino! O fermento! Opa! Errou! Menino! Você cai sozinho! Menino! Menino! Bora! Psh, psh! Psh, psh! Bora! Psh, psh! Psh, psh! Bicotinho! Bicotinho doido!